Oi pessoal, tudo bom? Atendendo pedidos, me pediram pra eu mostrar o 3 em 1 Marsala nos olhos, bochecha e boca. Eu já passei na boca como lip tint, mas eu vou passar de novo. Eu já fiz a resenha, inclusive eu vou deixar a resenha dele aqui nos cards aqui em cima, tá bom? Então você corre lá e assiste a resenha completa, porque aí eu testei com pincel, eu testei com os dedos, eu testei um monte de coisa. E eu posso dizer pra vocês que eu já usei várias vezes esse produtinho aqui, inclusive nos olhos e bochecha e boca. E a duração disso aqui é surreal. Gente, seca? Não sai. Isso é bom demais. Eu amei esse produto, amei a proposta. Só tô achando que esse escuro vai ficar muito escuro pros meus olhinhos, mas vamos testar. Tudo pelo jornalismo investigativo, as pessoas pedem, a gente faz, não é verdade? Então tá, vamos lá. Vou aplicar nos olhos, vou aplicar com batidinhas, do mesmo jeito que eu apliquei o Malva lá na resenha. Desse lado eu vou aplicar com batidinhas, desse lado com pincel, só pra gente ver como é que faz. Eu já tô com delineado e eu gosto de testar assim, tudo bagunçado mesmo, porque, enfim, é o que eu tô e vai ser assim mesmo. Olha aí, meu povo, o resultado. Isso aqui, só com o dedo. Eu não fiz nada nele, ó. Ficou assim. Bonito, né? Eu gostei. Hum, eu gostei. Vamos ver se constrói. Biquinho. Constrói, ó. Você vai ficar com os dedos tudo sujo, tá? Vira que segue. Agora eu vou testar esse lado também com o pincel e a gente vai ver o que vai dar, tá bom? Olha aí, pessoal, das duas formas ficou muito bonito. Tanto passando com esse trem aqui, que é o dedo, esse lado foi o dedo e desse lado foi o pincel. Achei até que ficou legal dessa vez, viu? Porque eu tinha tentado esfumar o Marsala, o Marsala não. Eu tinha tentado esfumar o Malva e não tinha ficado tão bem esfumadinho assim, mas deu certo com o pincel, viu? Agora vamos passar nas bochechinhas dela. Olha, ó, vou passar. Bem pigmentado, gente. Vai com calma nesse trem, que o santo é de barro. Eu falo, vai com calma e eu faço um negócio desse. Vocês viram, né? O bicho é pigmentado. Jesus me ajuda. Enquanto ainda tá molhado, ainda tá mais fácil de arrumar. Não sei se tá arrumado isso. Jogo pro universo. Eu vou tentar passar com o próprio pincelzinho desse lado. Vou passar um pouco menos, gente. Pronto. Não saiam assim na rua. Gente, o que a gente não faz nesse canal? Olha, tô passando vergonha no débito aqui, viu, gente? Eu vou tentar tirar enquanto ainda tá mais molhado. Vou tirar o excesso. Gente, é muito pigmentado isso aqui. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu vi no canal de alguém, acho que foi a Ana Magna, que ela comprou o rosa. Que o rosa é marrom. E o Aliança falou, não quero essa cor. Amei o Marsala no olho. Nossa, ficou lindo no olho. E, ó, dá pra tirar o excesso? Mesmo tirando o excesso, ainda fica. O negócio vai pigmentar até 2050. Ai, meu Deus. Meu Deus, nos ajude. Eita. Pronto. Tirei 60% e ainda ficou tudo isso. Então, tá. Vou tentar passar mais um pouquinho na boca. Pra ver se constrói, como é que fica e tal, né? A gente já viu o que constrói, mas a gente quer ver de novo. Eu fui fazendo mais testes depois da resenha. Desse jeito é super legal também de passar. Olha como pigmenta. Gente, é muito pigmentado isso aqui. Ficou praticamente o tom da coisa. Só passando assim, ó. Batidinhas, pouquinhas batidinhas. E... E acertando com um lábio no outro. O trem é bom. Meu Deus, gente. É muito pigmentado. Mas ficou lindo, né? O resultado no final. Olha só que belezinha. Ai, que linda. Fez chapinha hoje. Tá com o cabelo alisado. Então, olha aí. Pra... Inscrita que me pediu, tá? Contudo com amor e carinho do mundo. Fiz esse vídeo pra você. Pra mostrar pra você como é que o Marsala fica nos olhos. Bochecha e boca. Tome cuidado. Vá com cuidado, com amor e carinho. Porque ele não brinca em serviço. Tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.